E aí, galerinha do sétimo, vamos finalizar o nosso conteúdo da prova aqui, show? Vamos lá, essa partezinha aqui é facinho, facinho, não tem como vocês errarem, tá? Vamos lá, triângulo, lembra do triângulo? A gente já estudou quais são os nomes dele, né? Como ele se classifica, agora aqui a gente vai fazer um negocinho facinho, triângulo. O triângulo, ele tem três ângulos diferentes, podem ser iguais ou diferentes, né? Então, o triângulo, eles vão apresentar três ângulos. Vou chamar o ângulo de cima, posso chamar de qualquer letra, mas para estar explicando para vocês, eu vou estar chamando o ângulo de cima de A, os ângulos da base de B e C. Show, galerinha? Então, o que eu quero que vocês entendam? A soma, então eu tenho três ângulos, a soma desses três ângulos que eu chamei de A, chamei de B e chamei de C, vai ser 180 graus, tá? Então, o triângulo, ele apresenta três ângulos e a soma desses três ângulos é igual a 180. Então, esses exercícios vão vir para você desse jeitinho aqui, tá? Dado um triângulo, determina o valor do ângulo que está faltando, tá? Então, eu sempre vou estar chamando o ângulo de alguma letra. Aqui, eu chamei de X. Então, vamos lá, galerinha. Se eu tenho três ângulos, eu sei que os três somados dá 180, e aqui está me apresentando dois, então olha como que eu vou fazer. Eu vou somar os dois ângulos que estão sendo apresentados na questão. 50 mais 60, 110 graus, certo? Então, os dois juntos dá 110. Então, falta quanto para chegar a 180? 180, que é esse valor de X. Então, 180, que é a soma dos três, né? Eu tenho dois lá, que eu ajuntei e vi que os dois juntos dá 110. Então, 180 menos 110. Da onde saiu esses 110, galerinha? Da soma desses dois aqui. Então, 70. Qual é o valor de X ali? Então, X agora, ele é 70 graus. Se você for observar, se eu somar 50 mais 60, mais 70, vai me dar os 180 graus. Foi? De novo, vou passar para cá agora. Olha, determine o valor de X. Que é o que eu tenho que lembrar também. Esse quadradinho aqui, ele tem um valor. Ele representa 90 graus. Então, vamos lá. A soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, quais são os ângulos que estão aparecendo ali? Esse e esse. Qual é o valor desse quadradinho aqui? É 90. Então, eu vou somar 90 graus mais 30 graus. 90 mais 30, 120. Então, para eu saber qual é o valor daquele X, vamos lá. A soma dos três, 180. Eu somei dois, que são os dois que estão aparecendo ali, deu 120. Então, eu vou subtrair. É igual a 60 graus. Então, qual é o valor de X? 60 graus. Se eu somar 30 mais 60, 90 mais o quadradinho, que é 90, dá igual a 180. Então, facinho, beijo, estudem tudo. Daqui a pouco eu vou colocar lá na plataforma qual é o conteúdo da prova para a gente estar fazendo revisão. Tá bom? Abraço aí. Não esqueçam, galerinha, de colocar lá no comentário o nomezinho de vocês. Não há necessidade de vocês estar colocando o nome todo. Só colocando o primeiro nome, tá? Para a gente estar ciente de quais são os alunos que estão assistindo a gente lá no nosso canal. Beijão e boa aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!